Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma espécie florestal muito importante a nível socioeconómico? Os sobreiros são uma espécie florestal autóctone e protegida por legislação em Portugal. É dos sobreiros que se extrai a cortiça para o fábrico de rolhas, mas esta matéria-prima natural também é utilizada na construção, na decoração, na moda e em muitas outras áreas. Além do grande valor econômico associado à cortiça, os montados de sobro e dos sobreirais são ecossistemas florestais muito importantes para a conservação da natureza. E tu, sabias que esta espécie de árvore era tão importante para a conservação da natureza?